Os quatro dirigentes dos Khmer vermelhos ainda vivos começaram hoje a ser julgados por crimes cometidos pela organização maoísta há mais de três décadas no Camboja e pela morte de cerca de dois milhões de pessoas. São os únicos dignatários do regime Khmer ainda vivos e por julgar. Os cambojanos querem que se faça justiça, mas também saber a verdade, o porquê, e isso são capazes de nunca vir a saber. Porquê que Salotsar, o número um, conhecido por Pol Pot, e os seus Khmer vermelhos, que eram considerados como a força libertadora da população, massacraram o povo durante os quatro anos de poder? Em abril de 75, depois de vários anos de guerra civil, os militares liderados por Pol Pot, comunista de inspiração maoísta, tomaram o poder e instauraram imediatamente uma sanguinária ditadura. Defendiam a luta contra o imperialismo, a eliminação dos intelectuais e a reeducação pelo trabalho manual. Milhares de cidadãos foram enviados à força para o campo, onde morreram de fome. Outros acabaram nas prisões do regime, oficialmente por oposição. A prisão Tuol Seng, antigo liceu, passou a ser o campo S-21. Recebeu pessoas presas sem qualquer motivo ou por disparates, como usar óculos. Homens, mulheres e crianças foram aqui torturados em condições de extrema violência e depois executados. 15 mil morreram aqui. Quando as tropas vietnamitas vieram libertar o Camboja em 79 e passaram pelos campos, descobriram o horror. E escondidos no monte de roupa também encontraram cinco crianças. Uma morreu pouco depois, mas as outras quatro e mais três pessoas totalizaram os únicos sete sobreviventes do campo S-21. O responsável pela morte de dois milhões de cambojanos morreu em 1998 sem ser julgado, na floresta em que vivia. Dutch, o antigo chefe de campo S-21, foi condenado no ano passado a 30 anos de prisão. Depois do processo destes últimos quatro arguidos, o Camboja vai, enfim, poder virar a página mais negra da sua história.